A Prefeitura de Caruaru informa o calendário especial da Feira da Sulanca para este fim de ano. Tem feira nos domingos e nas segundas, com toda a segurança, comodidade e diversidade de produtos que você já conhece. Fique ligado! Novembro, dias 18, 19, 25 e 26. Dezembro, dias 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 e 30. Sempre a partir das 4 horas da manhã. Fim de ano é na Feira da Sulanca. Prefeitura de Caruaru. Prefeitura que trabalha.